Oi gente, depois de muitos anos e muitos pedidos, eu tô aqui de novo na Universal pra refazer o roteiro desses parques. Esse foi o roteiro que lá no começo do canal, há seis anos, eu fiz primeiro e se ele foi o primeiro a ser feito, ele também tem que ser o primeiro a ser refeito. A verdade é que os parques da Universal estão sempre mudando e muita coisa aconteceu nos últimos seis anos. Mesmo se nada tivesse mudado, eles já seriam alguns dos melhores parques de Orlando, mas com todas essas mudanças ficou ainda melhor, o que já era muito bom ficou ainda melhor. E tem muita novidade, muita dica nova também, coisas que a gente foi descobrindo, testando, que a gente compartilhou com vocês, quem segue a gente lá no Instagram, quem segue o blog. A gente sempre atualiza esse roteiro lá no blog, mas tava mais que na hora de fazer uma nova versão desse roteiro aqui também. Eu gravei esse roteiro meio que de ponta cabeça, eu gravei as outras partes do vídeo primeiro e agora eu tô gravando essa aqui, a primeira por último. O que eu queria fazer realmente uma imersão aqui no Universal, pegar todas as dicas antes de vir gravar essa parte, que é a primeira pros dois roteiros, dos dois parques. Esse é o vídeo que eu quero dar todas as dicas gerais pra tudo que você precisa saber antes de começar realmente a entrar nos parques da Universal, seja no Islands of Adventure ou seja no Universal Studios. E ainda tem um outro parque sendo construído pra gente ver daqui a alguns anos fazer um novo roteiro. Então se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve pra acompanhar as próximas dicas e os próximos vídeos. E se você quer algum outro roteiro revisado, tem algum outro palpite no canal, eu sempre falo isso, vou falar de novo, manda mensagem aqui embaixo. A primeira dúvida que sempre aparece sobre os parques da Universal é quantos dias dedicar no seu roteiro pra esses parques, um ou dois dias ou mais. É lógico que quanto mais dias melhor, mais você vai aproveitar, mas o ideal mesmo é você ter pelo menos dois dias pra esses parques. No passado muita gente fazia em um dia, eu mesma falava, dá pra fazer em um dia, foca nas principais atrações que tá ótimo. Mas como eu falei, eles tem sim renovado, trazendo mais atrações, tirado atrações antigas que estavam ultrapassadas e trazendo coisas que hoje são imperdíveis. E tem cada vez mais e mais coisa pra gente ver. Se você quiser, você pode fazer só o que é imperdível e tentar focar em um dia, tendo algumas ajudas aí que eu já vou falar. Mas se você tiver dois dias, você vai aproveitar muito, muito mais e com mais calma também. Se você só tem um dia, ou se você tem muito pouco tempo pra aproveitar os parques, ou ainda se você vai viajar numa época muito lotada, uma dica é você considerar o Express Pass. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo que você precisa saber sobre o Express Pass, como ele funciona e como você pode economizar também na hora de ter esse benefício. Porque ele, avulso, é muito caro. Mas dependendo dos seus planos, você pode conseguir uma maneira mais fácil de aproveitar esse benefício todos os dias sem gastar tanto. Se não fizer, não tem problema, porque dá pra aproveitar muito bem os parques sem ele também. Uma outra dica pra evitar as filas é considerar a fila de single rider. Quanto poucas atrações da Disney tem fila de single rider aqui no Universal, a maioria das atrações muito populares tem essa opção. O que é isso? É você ir separado do seu grupo numa atração. Eles têm uma fila que anda mais rápido e que eles vão encaixando ali nos buracos que ficam na atração, nas cadeiras vazias, quando os grupos que quiseram ir na fila normal já estão sentados. Aí eles vão preenchendo com as pessoas que estão dispostas a ir sozinhas. Ninguém vai pra atração pra ficar conversando. Então pra muita gente ir sozinho faz sentido porque você economiza muito tempo. Outra coisa importante é você ter o aplicativo da Universal já baixado, deixar ele todo certinho no seu celular, você pode usar a internet do seu hotel, ou já deixar isso resolvido desde o Brasil. É um baita quebra galho pra fazer o seu dia render mais. Através do aplicativo você consegue, além de ver o mapa do parque se você quiser, você pode pegar um mapa em papel que eu acho até mais fácil. Mas o principal do aplicativo é você acompanhar os tempos de fila, além de você poder ver também, fazer as suas compras, comprar comida pro restaurante sem ter que parar no restaurante, sem ter que pegar fila. Tem várias facilidades de você ver listado ali todos os horários de shows. Enfim, o aplicativo acaba te ajudando muito a andar pelo parque com mais facilidade, fazer o seu dia render ainda mais. Uma coisa que mudou desde a última vez que eu fiz o vídeo da Universal é que agora o recomendado é você ter uma mochila pequena pra trazer pros parques. Uma mochila muito grande não cabe mais nos armários que eles têm aqui. E muitas das atrações da Universal você precisa deixar num armário pra poder entrar realmente na atração. Porque são atrações às vezes mais radicais que eles não deixam você ir com a sua mochila, nem com nada no bolso. Você passa até por um detector de metais antes, então não dá pra nem tentar esconder nada no bolso. Você vai precisar deixar as suas coisas guardadas. Se a sua mochila for muito grande, você não vai conseguir colocar no armário gratuito. Então é melhor ter uma mochila pequenininha, só o espaço necessário pra caber as suas coisas, pra você poder não ter que ficar pagando toda vez que você quiser usar o armário de uma atração. Não é muito caro esse armário maior. Hoje ele custa 2 dólares, mas pensa que de 2 em 2 dólares você acaba gastando bastante. Às vezes se você tem uma família grande, todo mundo com mochila, 2 dólares pra cada um, acaba sendo um dinheiro que você pode economizar com uma mochila menor e gastar com outra coisa que você queira, com uma lembrancinha legal do parque, com uma comidinha gostosa, enfim. Não vai faltar opções melhores do que armário pra você gastar. Outra coisa essencial quando você vier pra Universal é você prestar atenção no tipo de ingresso. Você pode até querer curtir um parque por vez, mas se você quiser aproveitar mesmo os parques, você precisa do ingresso parque to parque. O que é isso? É um ingresso que te permite de um parque pro outro. Lembra que os parques da Universal são vizinhos, então é super fácil de um parque pro outro. Mas o principal é que uma das atrações mais legais ali da área do Harry Potter, que é o Express de Hogwarts, que é imperdível pra qualquer fã, e é muito legal mesmo, é muito bonitinho, muito bem feito, ele vai de um parque pra outro. Então se você quiser ir nessa atração, você precisa de um ingresso que seja parque to parque. Tá, a Universal tem algumas das melhores atrações, é um parque que todo mundo que vê e ama. São dois parques, inclusive, super populares aqui de Orlando. Eles estão sempre muito cheios. Como é que você faz pra poder aproveitar mais o seu dia? Qual que é a melhor estratégia pra aproveitar esse parque? Quem conhece o canal já sabe o que eu vou dizer agora. Todo mundo já sabe, a bebê até revirou os olhos pra mim agora. Chegue bem cedo. A Universal, isso é mais importante do que muitos parques, porque você chegar aqui demora um pouquinho. Vai deixar pra chegar, e aí que você vai comprar ingresso. Mais uma fila que você não vai economizar, porque não é mais barato comprar aqui, na entrada do parque. E você vai ter mais uma fila, vai deixar mais gente passar na sua frente e entrar nas filas das atrações antes de você. Chega com o ingresso do parque resolvido, você pode comprar o ingresso do parque da Universal em vários lugares, inclusive economizando. A gente mesmo lá no VPD Travel vende mais barato do que na bilheteria, você pode pagar em reais. Dá pra parcelar, dá pra pagar no Rupix. Se você quiser contar com a gente lá no VPD Travel, é só entrar no vpdtravel.com ou mandar um e-mail por reservas arroba vpdtravel ou veja onde você gosta, na agência que você confia, mas já vem com o ingresso comprado pra não perder tempo com isso. Tempo de férias, gente. Resolve isso no Brasil aqui, tempo em dólar você resolve pra aproveitar, né? Quando você chega, você tem que cruzar todo o City Walk, você já tem que passar por uma fila de segurança e a segurança do Universal é ótima, eu me sinto muito segura, mas você tem que todo mundo tem que passar pelo detector de metais, a história das coisas que você tá trazendo. Às vezes só essa parte já fica uma fila. Passou isso, você tem que cruzar o City Walk e aí sim que você vai chegar na entrada do parque. Mesmo num dia calmo, se não tivesse ninguém, só esse trajeto todo já ia demorar. Com fila acaba demorando um pouco mais, então chega cedo. E aí tem diferentes abordagens que as pessoas tentam. Fazer primeiro as áreas de Harry Potter de cada parque, fazer dos dois parques no mesmo dia e depois fazer no outro dia o resto dos dois parques. Fazer um parque por vez, fazer a área de Harry Potter de um parque e depois ir pro outro parque, fazer a área de Harry Potter do outro parque e ir pro primeiro parque de novo. Dá pra fazer várias combinações diferentes e a verdade é que todas elas funcionam se você respeitar duas regras. Não é uma regra, né? Mas eu recomendo que você faça. Chegar cedo, antes do parque abrir, pra você estar aqui, poder entrar assim que possível e entrar e ir direto pra área de Harry Potter. Não importa se é de um parque, não importa se é de outro. Vá direto pra área de Harry Potter. Se você quiser fazer as duas áreas de Harry Potter no mesmo dia, aí eu recomendo você começar lá pela Islands of Adventure, que hoje tem a atração mais popular, que é a Montanha-Russa do Hagrid e é a que vai ficar com mais fila depois. Quem é fã de Harry Potter? Atenção! Quando a gente entra pela primeira vez nessa área, dá vontade de ficar tirando mil fotos. Mas começa pela atração, porque lembra que todo mundo que tá vindo atrás de você vai entrar nessa mesma fila. As fotos você pode tirar depois. E conforme as pessoas que não lembraram que demorava pra chegar no Universal, que precisava chegar cedo, essas pessoas também vão chegando no parque, as filas só vão crescer e todo mundo vai querer ir nas atrações mais populares. Então lembra, pra você chegar e aproveitar bem o seu dia, já chega bem cedo e chega e vai direto, sem parar pra tirar foto, sem parar pra ver mais nada. Chega e vai direto pra área do Harry Potter. E aí pra saber o que você não vai querer perder, as melhores atrações da área do Harry Potter, eu vou falar nos próximos vídeos. Eu vou dividir esse roteiro em alguns vídeos pra ele não ficar muito cansativo. Tô muito animada de estar refazendo esses roteiros pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos de Harry Potter e do resto dos parques. Depois eu volto com os roteiros e com mais vídeos. Tchau!